Fala Nação Tricolor! Deixa eu perguntar para você se você lembra daquela história, daquele elenco que foi montado, que tinha jogador da base misturado com alguns outros jogadores que a gente confiava, e tinha aquele técnico que falava que tinha um jeito de jogar que era certo, aí parecia que embalar e foi indo bem num campeonato durante algumas rodadas, aí de repente sofreu uma eliminação humilhante, aí de repente entrou em crise e não conseguia mais embalar, aí demitiu o técnico, vendeu os jogadores que teve um desmanche, e aí depois no último, embora foi diretor de futebol, crise no São Paulo, você vai lá, declara falência, só que você não enterra o morto. Conhece essa novela? Pois é, a gente viveu ela há quase 10 anos, é óbvio que você conhece, né? Ela está acontecendo novamente, eu vim te contar nos mínimos detalhes que, bom, número um, o São Paulo realmente pensa em negociar o pato, tá? Não oficializou que tivesse já uma proposta oficial, não, do Galo, mas que existe uma conversa, e aí o motivo do pato seria o salário, a gente já vai falar disso, além disso, os conselheiros estão pedindo a rescisão contratual do Daniel Alves, além disso, vocês já sabem daquela informação da semana passada que a gente vai relendar, do Hernanes, que estaria triste. Aí a gente tem, com a janela ainda um pouquinho fechada, a gente tem o Milan atrás do Lisieiro, e a gente tem o Ajax e outros clubes atrás do Igor Gomes. E o Everton sendo trocado pelo Luciano do Grêmio. Vocês conhecem essa história? Pois é, vou contar elas em detalhes antes, se você estiver me assistindo pelo YouTube, já deixa o like no vídeo, se você estiver me assistindo pelo Instagram, já vem aqui no perfil, segue ali, você fica sempre de olho nas notícias. E, ó, Network BG é o parceiro do canal, você pode ter por R$19,90 mais de 3 mil canais livres, assistir todos os jogos de São Paulo, filmes, séries, entretenimento, show, música, canais infantis, enfim, pode testar duas horas de graça, o link vai estar aqui embaixo na descrição ou nos comentários, dependendo da rede que você estiver me assistindo, fechou? Agora, bora falar desse desmanche, gente, vocês lembram em 2015? O Aydar vendeu todo mundo, eu me lembro até que eu fiz uma coluna na spfc.net, que se chama, e que a foto principal era, Aydar vendeu minha foto, porque eu tinha vendido todo mundo, não tinha mais o que fazer, né? De tanta dívida que São Paulo tinha, o negócio era vender jogador. Aí, veio o Rogério Senna em 2017, tava indo super bem, o Leco vendeu todo mundo, todo mundo. Chegou uma hora que o Rogério Senna nem tinha mais o que falar. Parecia quem? O Diniz. O alenco inteiro tava sendo vendido, tava uma droga tudo dentro de campo, e o Senna falava, é, mas a gente teve 64% de posse de bola, que não sei o que, então tava falando, Senna, para, fala, venderam oito atletas de seis meses, fala logo a verdade. Pois é, tá acontecendo de novo, ainda não está sacramentado. Mas o que que tá acontecendo? Em relação ao Pato, o Pato pagou a própria multa dele lá na China, veio pra cá de graça, casou com a filha do Silvio Santos, e ainda tem essa história aí de que o Silvio Santos tá tentando um patrocínio com São Paulo, mas as coisas são meio difíceis de acontecer. Daí, o Pato já foi. Promessa de vou resolver a peste toda, de promessa de vou resolver a peste toda, comeu o banco, sofreu com lesão, cotovelaram no jogo contra o Flamengo no passado, vocês lembram disso, aí depois ele lesionou de novo, aí ele entrava e ficava com aquela expectativa de que ele tinha que marcar, não marcou, ficou numa má fase da peste, e o Diniz falou, quer saber, vai pro banco. Voltou 2020, Pato careca, marcou gol em todo mundo, virou quase que artilheiro, só maior artilheiro, porque tinha o Daniel Alves, depois eu, o Pablo, enfim. Baita fácil, você falava, mano, toca no Pato que é gol, né, o Pato marcou gol, o Pato marcou gol, vocês lembram disso. Pois é, paralisação do futebol, ele ficou careca de novo, entrou, tentou, 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 não deu certo, comeu o banco e perdeu vaga pro Gonzalo Carneiro, que estava há um ano sem jogar. What the fuck? A gente até meio que se pergunta, será que acontece algumas coisas nesses bastidores que a gente não tá sabendo, que fala assim, não escala, não dá chance, não sei, sei lá, mas também não vai, não vai, né, não embala, então a gente fica naquelas. Então tem essa do Pato, aí o Conselho de Administração pediu pra jogadores que não estão sendo utilizados, que eles sejam negociados, e o Pato entrou nessa fila quando perdeu a vaga pro Gonzalo Carneiro ontem, então o São Paulo não nega mais que o Pato deve ser negociado e não deve ficar até o final da temporada, e um dos motivos é que o contrato dele, que vai até dezembro de 2022, o total do contrato pode tirar dos cofres do São Paulo cerca de 40 milhões de reais, entre direito de imagem e salário. Lembrando que o Pato também foi um dos que aceitou parar de receber os direitos de imagem e reduzir o salário em 25%. Fechou? Acabamos a informação do Pato, é um dos que pode estar indo embora. Vamos falar do Everton, quem quiser mais detalhes da informação do Everton, volta dois vídeos que eu comentei, não importa em qual rede social você tá me vendo, dois vídeos atrás eu fiz um especial da troca do Everton e do Luciano no sábado, quando ela reapareceu, né, e tá pra ser sacramentada, ambos não jogaram, nem o Luciano jogou contra o Corinthians pelo Grêmio no sábado e nem o Everton jogou agora domingo, nem foi relacionado, porque faltam assim mínimos detalhes de porcentagens, de tempos de contratos, de situação de que o Luciano tem três ganchos na Libertadores, então o São Paulo quer alguma vantagem por causa disso, e esqueceram que um vale 15 milhões e o outro vale 5, um tem 100% dos direitos, o outro tem 5, dane-se, se livra do Everton porque o salário dele é alto, esse é o São Paulo. Então aí já tô te falando de dois que estão pra ir embora, agora vem conselheiros, conselheiros que estão pedindo a cabeça do Diniz, não é novidade, que estão pedindo a cabeça do Raí, também não é novidade, a gente também tá pedindo a cabeça do Diniz e do Raí faz um tempo, e agora eles estão pedindo a cabeça do Daniel Alves, eles estão pedindo pro Lec falar pro Raí pra fazer uma rescisão contratual com o Daniel Alves, e o motivo seria que ele tem um salário muito alto. O que não faz no menor sentido, e essa eu vou bater de frente nessa informação, por quê? Porque o Daniel Alves na semana passada, primeiro ele foi um dos líderes, eu já falei nesse canal, ele foi um dos líderes do elenco que foi lá e falou, galera, vamos ter que diminuir e receber 25% a menos do salário até o final do ano. Galera, vamos ter que ficar até sem o direito de imagens. E daí ele mesmo ficou revoltado e veio publicamente, não que eu seja a favor, eu acho que tem que sair da rede social e dar mais encanto, mas beleza, veio pra rede social, meteu o pau na política de São Paulo e falou um monte do marketing, falou, olha, se dependesse de mim, já teria parceria pagando o meu salário, mas não sou eu que tomo as regras da situação, não sou eu que assino a caneta, não sou eu que tomo a decisão, então assim, marketing do São Paulo, alô, foi isso que ele foi lá e falou. Então assim, achei injusto, mas os conselheiros do São Paulo estão pedindo a rescisão com o tatual do Camisa 10, nosso lateral que joga com a 10, na verdade, foi o melhor meio do Campeonato Paulista, gostaria da sua opinião sobre esse assunto. Vamos continuar na lista de possíveis saídas, sim, saiu semana passada informação do Daniel Perrone, depois da averiguada pelo Gazeta Esportiva e aí rodou a mídia esportiva e na verdade essa informação nasce lá na Itália, o Redina da série B da Itália tinha feito uma proposta pelo Hernandes, falando, ei, é um sonho de consumo nosso, vem jogar aqui, você não está indo bem no São Paulo. E aí tinha uma informação de dentro, ali nos vestiados, de que o Hernandes não estaria feliz porque ele não conseguiu render aquilo que ele queria, aqui ele não subiu as expectativas desde que chegou, primeiro ele não tinha o físico porque ele veio da China, aí ele ficou um tempão sem tirar folga para tentar ter físico, enfim, não conseguiu, não era esse Hernandes. E daí ele ficou triste lá. De fato, no final das contas ele acabou negando essa proposta, ele falou, olha, eu não vou nem conversar, esquece, eu não vou na frente com isso daí e tal, mas é uma das pessoas que está ali naquela do posse embora. Tirando isso com a abertura da janela, vocês já sabem que tem o Milan atrás do Lisieiro, ei, São Paulo, estamos aqui e o Ajax atrás do Igor Gomes. Não sabemos mais quem pode deixar esse elenco, mas sabemos que o São Paulo fechou no passado com 156 milhões em déficit. Vendeu o Antony e não pagou nem o começo do déficit, porque aí veio a quarentena e a gente ficou sem receber cotas. E aí a gente é eliminado contra o Mirasol e deixa de receber mais uma grana que a gente imaginava que ia até as finais. E aí a gente nem joga contra o Goiás, então deixa de entrar mais 3 milhões porque não jogou contra o Goiás ainda. Então, você está entendendo o acúmulo financeiro negativo que a gente está fazendo aqui? Então o negócio, a solução na cabeça deles primeiro era contrata jogador, paga um monte de comissionamento para um monte de gente que a gente não sabe quem é, mas que está dentro do São Paulo com toda a certeza e agora vende esses jogadores e crise no São Paulo porque daqui a 5 meses a gente tem eleições presidenciais, o presidente está indo embora, salve-se quem puder. Você já viu esse filme? Eu já. Grande beijo para todos vocês. O que é isso? eu vou te fazer Upoks amores. Eu vou te fazer Padraaret Verona Eu vou te fazer e dar . Obrigado.